A Guarda Municipal prepara um esquema especial para o fim de semana. Os trabalhos começam já na noite desta sexta-feira, com a colocação de cones para impedir o estacionamento nas ruas Menino Deus, Bulcão Viana e nos arredores da Praça 15 de Novembro. No sábado, às sete e meia da manhã e às oito horas da noite, as avenidas Mauro Ramos e Ercilo Luz terão o trânsito temporariamente bloqueado até a passagem do cortejo. Já no domingo, o bloqueio começa às seis horas da manhã e segue com as mesmas interrupções de tráfego do dia anterior. A Guarda Municipal solicita atenção para quem deseja deslocar-se até o centro da cidade, uma vez que a partir das quatro horas da tarde, a imagem sacra sai da Catedral Metropolitana com destino à Capela do Hospital de Caridade. A gente solicita que por volta das oito até nove, nove e meia, todos os condutores que têm que passar pela Mauro Ramos evitem que passem pela beira-mar ou até mesmo pelo túnel, porque a Mauro Ramos e Ercilo Luz vai estar complicado o trânsito. E no domingo, por volta das cinco e meia até umas seis e meia, o mesmo procedimento. Isso aqui é o caminho de volta da Catedral para o Hospital de Caridade. A organização da procissão promete colocar 15 banheiros químicos à disposição dos fiéis ao longo de todo o trajeto. Ambulâncias também estarão de prontidão para atender possíveis emergências. E a sonorização também foi melhorada para este ano, possibilitando aos fiéis de vários pontos do centro da cidade acompanharem em tempo real o áudio da procissão. A programação de fim de semana marca para amanhã de sábado a procissão do carregador e à noite a transladação das imagens do Senhor dos Passos e da Nossa Senhora das Dores. No domingo, a partir das quatro horas da tarde, acontece a procissão do Senhor dos Passos partindo da Catedral Metropolitana. Este ano a gente está 100%, todo o trajeto sonorizado, com outras melhorias que ano passado não deu tempo suficiente para fazer. Esse ano a gente quer fazer para todo o povo, a população, acompanhar momentaneamente a procissão.